E aí 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 Bruno Lima. Obrigado amigo Tago Souza, uma satisfação, prazer imenso estar aqui dividindo essa bancada junto com você e a partir de hoje, desse sábado aí maravilhoso, dia 10 de abril vamos levar pra você muita informação notícia, não só da nossa cidade mas também do Brasil e do mundo. Seja bem-vindos a todos os internautas que estão acompanhando aí na nossa plataforma do Facebook e posteriormente iremos fazer esse programa, essa transmissão em multiplataformas aqui pelo Facebook e também lá no nosso canal do Youtube realizamos aí alguns testes mas tivemos alguns problemas com o plugin que faz a transmissão em conexão simultânea via Facebook e também pelo Youtube lembrando que em breve a gente vai estar ao vivo não só aqui no Facebook, mas também no Youtube. A gente vai trazer pra vocês algumas informações que a gente divulgou aqui no Rio de Destaques mas antes Bruno, deixa eu só falar aqui pra o pessoal que está acompanhando aí pelo Facebook, agradecer a todos os internautas que estão aí conectados, acompanhando assistindo. Mande o seu WhatsApp de 30 segundos você identifica-se eu sou do bairro tal, meu nome é fulano eu sou do bairro tal, da cidade tal sou de Itambé ou de Pedras e Fogo do bairro da Mangueira ou do bairro Luiz Gonzaga mande seu WhatsApp de 30 segundos que daqui a pouco nós vamos divulgar esse WhatsApp das pessoas que estão interagindo aí com o nosso programa o WhatsApp é o 9642 8595 o WhatsApp está aí na tela pra vocês está aqui no canto de cá, está aqui em cima o WhatsApp aí olha só o WhatsApp o WhatsApp do povo o WhatsApp do povo pra você interagir 819 9642 8595 manda seu WhatsApp menino é isso aí, manda sua indicação cuida vamos embora que o programa hoje está começando e a gente tem uma satisfação um prazer imenso está levando a você muita informação vamos aqui da nossa forma do nosso jeitinho levantar você as informações lembrando que você pode compartilhar compartilha o programa aí vai compartilhando vai deixando aqui sua opinião tá certo nosso programa que a gente está aqui para escutar a opinião de todos vocês que estão aí acompanhando desde já daqui a pouco a gente está mandando alô também o pessoal aí do Facebook o pessoal que está junto com a gente daqui a pouquinho tem aqueles alô bem bacana e a gente está passando para vocês aqui as informações manda aí nos grupos de WhatsApp manda seu zap aí no zap do povo repetindo aqui é o 819 9642 8595 manda aí seu zap vamos estar aqui junto com a gente manda seu alô aí se identificando que a gente está aqui para ouvir toda a população de Itambé de Pedras de Fogo do Brasil e do mundo vamos lá queremos agradecer aí ao nosso produtor o nosso produtor né o produtor aqui do programa Elson Carlos é o magão compositor o cara é preparado trilhas exclusivas composições tudo autoral aqui muito obrigado Elson Carlos por essa parceria e ele está aqui na sonoplastia né comandando aqui o programa ao vivo muito obrigado Elson seja bem-vindo agradecer também a Bruno Nascimento que está compartilhando aí compartilha aí Bruno Nascimento a nossa live em tudo que é grupo aí nos perfis aí dos Facebooks beleza beleza e aqui na tela do lado de lá né Bruno do seu lado aí Bruno tem o Pix você sabe o que é o Pix você sabe o que é o Pix o Pix todo mundo sabe o que é o Pix bota a câmera do celular aí e você vai saber o que é o Pix coloca aí a câmera posiciona aqui manda o Pix cadê nesse cantinho aqui esse cantinho aqui coloca a câmera do seu telefone tá certo e aí vai o Pix manda o Pix colabore com o nosso programa manda estrelinha e torne-se também um apoiante na nossa página no Facebook eu vou pedir para o compositor o Magão aumentar esse ar-condicionado aí Magão por favor para o número 22 esse negócio aqui está bota no 22 Magão vai estar frio hoje o dia aqui na sala de pé de fogo está chovendo está chovendo aí um pouquinho começou chovendo graças a Deus aí a lavoura o milho vai chegar o milho aí está chegando aí o período junino milho com força felizmente aí a gente está nesse período de pandemia sabemos que está muito difícil aí cada dia as coisas vêm dificultando mas nosso Senhor Jesus Cristo aí dará uma solução aí para tudo que vem acontecendo se Deus quiser e logo logo tudo isso vai passar a gente vai continuar vendo nossa vida aí com as bênçãos de Deus né a dificuldade tem é grande mas a gente está aí lutando trabalhando e eu fico feliz fico muito feliz estar aqui junto com o Tiago e hoje a gente está aqui estreando o programa Liberdade de Expressão é isso aí a Liberdade de Expressão para todas as pessoas de Pedras de Fogo de Itambé sem exceção tá certo vai mandando o zap o nosso zap já já está aqui pronto e aguardando aí o seu zap de 30 segundos do seu bairro da sua cidade e vamos lá né vamos aos destaques aqui Bruno vamos aos destaques aí vamos iniciar aqui levando a você a informação o empresário de São Paulo ele bancou o tratamento né de um cão de rua aqui na cidade de Pedras de Fogo né Deus pois é pois é Bruno o empresário ativista da causa animal Esdras Andrade bancou aí o tratamento de um cachorro de rua da cidade de Pedras de Fogo aqui no litoral sul da Paraíba o vídeo está no nosso Instagram né divulgamos aí no Instagram o vídeo de um cachorro sofrendo com vários ferimentos foi postado no Instagram do PBPE da PBPE TV e onde vários internautas começaram a marcar o empresário Esdras Andrade pedindo para ele ajudar e cuidar do cachorro Esdras Andrade é da cidade de São Carlos aliás São José dos Campos em São Paulo no litoral sul do Brasil né o cachorro foi encontrado abandonado no bairro da Mangueira na última terça-feira dia 6 o animal foi encaminhado para uma clínica veterinária lá em João Pessoa na Paraíba o cachorro tem muitos tumores graves pelo corpo em órgãos genitais tem a doença do carrapato porém não foi acusado o calazar no animal menos mal né o animal está no soro e segue internado aqui na cidade de Pedras de Fogo no litoral sul da Paraíba o AQPB deu todo o apoio está dando todo o apoio né acompanhando o tratamento do bichano do animal o cachorro de rua aqui na cidade de Pedras de Fogo parabenizar aí ao empresário Esdras Andrade agradecer Bruno a pessoa que mandou pra gente via o Instagram mandou esse vídeo e resolvemos publicar nós publicamos e aí teve essa dimensão imensa lá em São Paulo essa divulgação e afinal de contas o nosso conteúdo ele tem uma ampla alcance lá em São Paulo 70% dos conteúdos aqui do nosso Facebook ele viraliza ele destaque sempre lá em São Paulo em Curitiba e em toda a parte do Brasil em todo o Brasil né além do Nordeste além de Pedras de Fogo e também da Paraíba e do Pernambuco nós estamos em todo o Brasil pelo Facebook e também pelo Youtube inclusive meu amigo Tiago tem várias aqui né tem várias instituições que estão lutando nessa causa animal aqui na cidade também na cidade você até colocou uma matéria a gente postou no portal aí alguns dias atrás da menina que tem esse tratamento aqui na cidade também a cidade de Ibiranga se não estiver enganado foi Ibiranga você teve lá aqui também na verdade foi mostrou que é distrito de Itambé pessoal Ibiranga aqui e mostrou lá tratando os animais e tem pessoas aqui também na cidade é o projeto Pet Care Pet Care então tem pessoas aqui na cidade da gente que também tem esse trabalho de pegar os animais de rua dar o tratamento adequado aos animais está muito sofrido aqui muitas vezes machucado o pessoal maltrata aqui muitas vezes lá em Ibiranga lá em Ibiranga Bruno desculpa eu te interromper lá em Ibiranga a moça lá que faz esse projeto ela cuida de gatos e aí ela é um trabalho social voluntário profissionais também da área se dedica para defender esses animais animais de ruas que ela resgata e cuida com todo amor e carinho e depois faz as doações para as pessoas inclusive a gente você mostrou aqui alguns dias atrás um gato um vídeo aqui de um gato foi uma foto uma foto de um gato que tinha tinha sido morto aqui a gente mostrou o vídeo apareceu morto aqui na rua próxima quadra municipal aqui no município mas aqui também mas muita gente ficou com aquele aquelas ironias falando criticando mas uma coisa está sem assunto está sem pauta está sem assunto está sem matéria a gente tem matéria aqui graças a Deus para fazer 5, 6 portais graças a Deus a gente tem muita matéria mas a gente tem que mostrar aqui que ainda não é uma vida é um animal mas tem vida também está certo um animal que também tem vida e é muito importante mostrar que está acontecendo pessoal aí é muita matança de animais aqui de um dia para cá sendo envenenados pessoas envenenando e matando também a gente mostrou aqui alguns dias atrás e está aí como vocês podem ver a bela atitude desse empresário de São Paulo que fez está bancando tratamento desse cão acho que logo logo vai ser adotado esse animal vai ter um lá tirando das ruas e foi muito bacana tudo esse empresário olha Bruno as pessoas que estão assistindo aí você pode acompanhar as nossas redes sociais oficiais arroba pbpetv arroba pbpetv youtube facebook instagram twitter enfim todas as redes sociais nós estamos lá tá certo olha Bruno nesse dia que eu registrei a foto do gato do gato morto aqui na rua juiz roberto guimarães próximo ao ginásio de esportes de Itambé até alguns empresários eu fiquei assim foi eu fiquei surpreso porque até alguns empresários da cidade ficaram falando comentando alguns comentários fúteis falando que chama a polícia civil foi um homicídio mataram o gato ele morreu do covid tá sem assunto tá sem matéria tá sem pauta enfim tem pessoas que não tem o que fazer né vai pra redes sociais só pra tá comentando besteira enfim aí só nesse dia também recebemos alguns relatos de pessoas do Jardim Bela Vista onde amanheceu três gatos mortos na semana passada do ocorrido aconteceu também aqui uma gata aqui da rua 15 de novembro também amanheceu morta enfim tem gente que não tem coração né coração de pedra e não tá nem aí pros animais e é muito lamentável é muito triste essa situação rua juiz roberto guimarães teve o gato e também teve o cachorro até na rádio aqui da cidade falaram ah é o repórter do tá filmando gato tá não sei o que filmando cachorro mas enfim é esse trabalho que a gente faz que tem gente tem pessoas que não dá importância nós vamos continuar fazendo Tiago vou aqui frisar a todos que estão acompanhando agradecer a audiência você que tá aí do outro lado acompanhando vai compartilhando o programa vai compartilhando vai deixando seu comentário que daqui a pouquinho no bem comercial a gente vai aqui é dar uma olhadinha nos comentários aqui ver como é que tá acontecendo tá certo mas pessoal é avisar aqui a vocês o programa a partir de hoje tá aqui no ar a gente vai ser um programa aberto tá certo programa aberto vamos ter aqui várias entrevistas aqui com políticos aqui da cidade pessoas aqui da cidade tá certo vamos ter várias entrevistas o programa vai ser aberto não vamos ter aqui é um programa livre independente fiz desde já aqui a cada um de vocês não vamos também cortar aqui áudios de ninguém tá certo o áudio que for mandado a gente vai ser publicado aqui no nosso no nosso programa vai ser muito bacana o programa bem aberto onde o povo realmente vai ter vez de voz pois é Bruno pois é vamos lá vamos pra segunda vamos pra segunda aqui a segunda informação do nosso programa de hoje levando aqui eu deixo aqui a pauta do meu amigo Tiago Souza viu pelo segundo ano consecutivo prefeita de Itambé não distribui o peixe da semana santa coisa é lamentável né triste demais triste demais ela alegou Bruno alegando a pandemia do coronavírus covid-19 a prefeitura de Itambé não distribuiu o peixe da semana santa para a população de Itambé aqui na zona da mata norte do estado de Pernambuco vale ressaltar que a PBPE TV vem mostrando muitos muitos casos de pessoas passando fome aqui na cidade principalmente nos bairros Francisco Cordeiro Novo Itambé Luiz Gonzaga além dos distritos né e nada justifica nada justifica a não entrega do peixe e arroz para a população carente um exemplo da cidade vizinha de Pedras de Fogo que distribuiu 6 mil quilos de peixes e que na cidade de Pedras de Fogo os casos lá são muito maiores ultrapassou os casos de covid aqui da cidade de Itambé e nem por isso deixou de dar o peixe para o povo o peixe da semana santa o peixe, o arroz enfim aqui em Itambé é aquele velho ditado que a população fala nem peixe nem quito e merenda nem água nem nada para o povo sofrido de Itambé e nós da PBPE que fazemos o trabalho social ajudando as pessoas aí mostrando a realidade sofrida pessoas passando passando fome esse trabalho social que nós fazemos em defesa do povo lamentamos profundamente esta triste realidade dos itambéenses é lamentável né Bruno rapaz é muito triste e inclusive Tiago o que foi relatado que a gente acompanhou até acompanhando o programa de rádio local que a perfeita não daria o peixe cumprindo as normas do decreto estadual só que escutem bem viu teve várias cidades municípios do Pernambuco que distribuíram peixe aí vocês aí já tem uma ideia né isso não foi desculpa isso aí não é desculpa para a gente acatar essa desculpa aí porque várias cidades foram distribuídos peixe várias cidades também vale aqui lembrar que não vale alegar que não tinha dinheiro que não não isso não existe poderia eu acho que no meu ponto de vista poderia muito bem quase 20 milhões de reais 19 milhões de reais quase 20 quase 20 milhões de reais dinheiro com força entrou de janeiro até agora dá para comprar umas carretas de peixe aí não tem dinheiro rapaz é incrível essa situação e a gente vê uma coisa também muito interessante que aconteceu essa semana a gente viu aqui na live aqui da câmara municipal de Itambé que os variadores eles votaram contra ia ter uma fila em mínima aí a população que alguns variadores colocaram em pauta esse projeto e os variadores votaram contra tá entendendo a gente não está aqui colocando a população contra os variadores mas está mostrando levando até você a informação os variadores alguns variadores aqui eu não vou citar nome aqui votaram contra tá certo a esse auxílio para a população e a gente nesse momento tão difícil que o Brasil vem passando a gente vem mostrando aqui no PBPA as matérias aqui Novo Itambé Francisco Cordeiro tá entendendo as matérias aqui essa situação Luiz Gonzaga população carente passando fome minha gente passando fome você não tem ideia da gente chegar numa casa filmar um armário de uma pessoa aquela pessoa se emocionar chorar como a gente mostrou aqui várias vezes não tem nada para você ter ideia não tem nada para comer são mulheres que tem cinco, seis filhos aí dentro de casa é uma situação muito triste os variadores votaram contra a esse projeto que ia ser um auxílio ia ser um auxílio emergencial municipal aqui de Itambé ia ser para a população mais carente ia ser feito uma análise aí ver realmente quem estava precisando dessa ajuda valorzinho pequeno tá entendendo mas vai fazer a diferença na vida desse povo que está sem nada eu acho que na minha opinião minha pequena opinião aqui tá certo mas eu acho que seria muito importante esse momento Tiago é verdade e também teve outro projeto que foi reprovado que foi um requerimento pedindo as informações também de quanto já entrou na prefeitura enfim assim com que está gastando dinheiro respeitar a covid também né é verdade foi gasto com a covid 19 aí no município infelizmente foi recusado esse projeto aí os vereadores solicitaram alguns vereadores solicitaram mas a maioria que é ligada aí a atual gestão a prefeita votou contra então não tem informação ninguém sabe de nada ninguém sabe onde está o dinheiro onde foi aplicado onde foi investido enfim não é uma empresa privada é uma empresa pública tem que ser tudo preto no branco tudo transparente para a população saber onde é que está sendo gastos os recursos públicos da nossa querida cidade de Itamé na zona da Mata Norte de Pernambuco e a população é a que mais sofre principalmente a população mais carente é a que vem mais sofrendo né aí com vários problemas que vem acontecendo também a gente quer afisar vocês aqui pessoal que a gente vem mostrando diariamente o que vem acontecendo na cidade e os relatos da população quando a gente chega a fazer uma matéria os relatos a gente pergunta entra em contato tá entendendo é querer muitas vezes eles fazem mostram uma coisa que realmente não está acontecendo a gente chegando eu acho que essas pessoas que dizem que está tudo bom está tudo maravilhoso está tudo bacana se pegar hoje uma moto se pegar um veículo um carro seu aí e percorrer esses barros carentes vocês realmente vão ter a realidade ali de perto vão ver de perto o que realmente vem acontecendo tá certo do município a gente não está aqui atacando nenhuma administração a gente não está aqui fazendo politicagem em momento algum a gente está aqui mostrando a verdade até você levando a você o que vem acontecendo aqui no município de Itambé né no município de Pedras de Fogo a gente vem mostrando a verdade a população da nossa cidade jornalismo bem transparente jornalismo verdadeiro cidadão e sempre ajudando quem mais precisa pois é Bruno e quem quiser falar quem quiser se expressar é só entrar em contato com a gente aí e vir aqui no programa da entrevista enfim se não quiser vir aqui no programa a gente vai até você grava a entrevista depois reproduzimos aqui como eu falei no início desculpa o interrompe como eu falei no início aqui o programa é aberto pessoal tá certo a gente não vai estar aqui defendendo ninguém não o programa é aberto você pode trazer aqui sua sugestão se explicar também dar um resumo se alguém da comunicação quiser entrar em contato com a gente outra coisa que eu vou aqui frisar aqui a gente está sendo muito atacado muito criticado né pessoal você ser criticado por fazer o bem aí por aí você já tem uma noção aí vai ser vereador sem noção queria processar a ação social que a gente a gente fez uma ação minha gente é onde a mãe permitiu as imagens dos seus filhos ela permitiu a gente não fez imagem sem ela permitir ela permitiu e o vereador colocou em pauta aí sugeriu né sugeriu entrar com uma ação contra a gente e a gente demonstrar aquela triste que aquela família estava passando igual outros ele não fez igual os outros vereadores e alguns vereadores que tomaram essa iniciativa que foram lá e ajudaram ele não ajudou esse cara ele não ajudou e criticou a nossa ação eu acho que isso aí eu achei muito fiquei muito triste né eu até fiquei muito triste dessa tudo dele ter feito isso porque a gente está fazendo está ajudando minha gente nós estamos aqui ajudando esse povo essa população que vem passando por necessidade que é muito ruim você ter um filho você hoje tem um filho é muito ruim o filho chegar para você dizer pai, mãe eu quero aquele alimento eu quero comer um biscoito eu quero um simples alimento aqui um pouquinho de fuga aqui na mesa um alimento não ter aí por aí você já se baseia aquela triste realidade que muita família vem passando aqui no município de Itambé e a gente ser criticado de fazer esse trabalho muitas vezes ser apredejado criticado pronto o programa aqui está aberto quem quiser aqui entrar em contato com a gente dar sua versão falar o que realmente vem acontecendo dá um parecer não a minha tem água aqui não mas a população em geral de Itambé está entendendo? dá aqui o parecer do momento que vem passando que vem sendo feita as ações que vem sendo feitas da gestão municipal a gente está aqui atacando a gente está aqui sendo transparente levando para você a informação verdadeira e outra coisa Tiago que também a gente tem que frisar aqui no nosso programa de hoje é que a gente está sendo muito criticado como eu falei aqui no começo e atacado só que o seguinte a gente entra em contato com a comunicação tanto de Itambé como de Pedras de Fogo só que a comunicação ela não exerce o seu papel qual é o papel da comunicação? levar informação levar informação aos portais de notícias da cidade mandar o release mandar aqui ali dar um resumo do que vem acontecendo do que vem sendo feito aí de novo vocês só mostram só fazem mostrar matérias atacando não não existe isso a gente dá aqui a oportunidade para ouvir os dois lados só que a comunicação não se comunica não quer falar não exerce o seu papel como é que a gente vai aqui levar a público né os esclarecimentos do órgão citado não tem condição isso aí tem que a comunicação também exerce o seu papel e falar né Tiago? é isso aí é isso aí pois é Bruno vamos seguindo o nosso programa estamos ao vivo diretamente de Itambé na zona da Mata Norte do estado de Pernambuco em Pedras de Fogo no litoral sul da Paraíba para todo o Brasil para todos vocês que acompanham aí a nossa live não esqueça de deixar o like deixa o like meta o dedo aí no like capricha no like e compartilha aí a nossa live nos grupos da família nos grupos de WhatsApp em tudo que é grupo é isso mesmo e aqui tá o zap do povo pode mandar o seu zap tá? o zap do povo aqui aqui em cima zap do povo ali ó e você vai aqui é desse lado aqui é do lado de lá é do lado do pix bota o pix aí mostra o pix bota o pix o pix aqui ó o outro lado aqui manda o pix e manda o seu WhatsApp que daqui a pouco vamos reproduzir o seu WhatsApp você que está aqui em Pedras de Fogo e Itambé é só mandar aí o zap do povo 9642 8595 e seguindo aqui o programa Bruno vamos lá para a outra pauta aí trazendo aí mais informações para vocês notícia boa aí viu a população de Pedras de Fogo a minha cidade amada querida que eu amo tanto é mesmo que Tiago 10 ruas de Pedras de Fogo serão asfaltadas que notícia boa cara é isso mesmo Bruno ao todos 10 ruas receberão pavimentação asfáltica o que representa uma extensão de 3,7 eh quilômetros também serão realizados serviços de drenagem de águas pluviais e melhor e melhoramento das calçadas da nossa cidade melhorando aí a mobilidade urbana que serão custeadas pelo município de Pedras de Fogo a obra alçada em 3,8 milhões de reais já começa a partir de segunda-feira próxima segunda-feira dia 12 fica ligado aí você de Pedras de Fogo uma obra do governo do estado da Paraíba em parceria com o departamento de estradas e rodagens DR agora vamos conferir algumas imagens exclusivas das ruas que serão asfaltadas imagens feitas por mim pelo nosso amigo aqui Bruno Lima no Motolink solta aí Elson Carlos como vocês podem ver aí está aí essa Rua da Concórdia em Pedras de Fogo que também será aí asfaltada beneficiada por esse projeto do governo do estado pois é o DR vai fazer esse trabalho na cidade de Pedras de Fogo é Rua da Concórdia como vocês podem observar aí nas imagens imagens exclusivas feita no nosso Motolink a rua também da cadeia de Pedras de Fogo cadeia é isso aí a Rua da Cadeia vai subindo aí segue subindo Bruno Lima o Motolink descendo pela Rua 1º de Maio a Rua da Área Verde vai descendo aí vai descendo e depois vai subindo e essa obra de pavimentação asfáltica será muito importante até para o fluxo melhorar o fluxo de veículos na cidade de Pedras de Fogo depois olha aí a Rua da Prefeitura de Pedras de Fogo a Rua Dr. Manuel Alves Rua da Prefeitura de Pedras de Fogo Rua da Delegacia da Cidade de Pedras de Fogo depois vai seguindo descendo ali pela Rua do Antigo Matador olha só a Rua do Antigo Matador se eu não me engano essa aí é a Rua Severino Borges se eu não me engano eu acho que é a Rua Severino Borges vai seguindo também pelo Bairro da Mangueira vai descendo aí Rua Severino Borges Bairro da Mangueira imagens aí da nossa querida Pedra de Fogo Motolink mostrando para vocês aí as imagens como vocês podem ver colégio Getúlio Guedes aí as imagens aí da nossa cidade que essas duas serão aí em breve né Tiago asfaltadas asfaltadas aí vai ficar muito bacana esse projeto que lembrando que esse projeto é um projeto que veio desde o ano passado da gestão passada que foi assinada a obra assinada desde o ano passado desde o ano passado e o atual prefeito de Pedras de Fogo vai ter o prazer aí de entregar a população essa obra muito importante quem ganha é o povo de Pedras de Fogo é verdade Bruno não importa quem seja o pai da obra né o importante é que que está sendo executada a obra e vai beneficiar a população passamos aí pela rua da antiga rádio ali a rua da rádio de Pedras de Fogo e essa rua passa o forró a rua do Sopão a rua do Severino Gonçalo do Nascimento que era a rua onde situava a rádio de Pedras de Fogo que ela agora está em novo endereço e aí passamos pela escola Jacira de Souza César e descemos pela rua do Sopão aí a rua do Sopão inclusive vamos filmar essa rua se der tempo se der tempo vamos filmar essa rua até porque a gente fez várias reportagens mostrando essa rua o poeirão que era antigamente agora ficou bom ficou bom agora ficou bom olha só toda drenada enfim toda a calçada a rua do Sopão a rua do Sopão vamos filmar aí para mostrar essa obra né que inclusive a gente fez várias reportagens lá mostrando a poeira mostrando ali aquele 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 sofrimento ali do povo poeira no verão e muita lama no inverno as ruas são André Vidaldo Negreiros rua do Sopão Severino Gonçalo do Nascimento Maria Augusta de Souza João Bosco Nascimento primeiro de maio Antônio Pereira Gomes a rua Severino Borges doutor Manuel Alves e rua da Concórdia serão aí as dez ruas que serão asfaltada no município de Pedras de Fogo no litoral sul da Paraíba é isso aí a gente continua com o programa agradecer aqui a audiência pessoal que vem aí compartilhando vai deixando aí curtindo deixando aí seu comentário daqui a pouco a gente vai ler alguns comentários aqui no nosso programa agradecer a audiência de cada um de vocês que está acompanhando aí o programa Liberdade de Expressão desde já que Deus abençoe a cada um de vocês aí nos seus lares seus familiares todos vocês e é muito prazeroso para a gente estar aqui levando até você a informação não só local mas do Brasil e do mundo vamos lá para mais um destaque mais uma matéria do nosso programa Liberdade de Expressão viu onda de violência em pedras de fogo vários roubos de carro motos e também uma coisa que deixou muito interessante essa semana foi assalto de um mercadinho que já foi assaltado Tiago três vezes é isso mesmo vocês estão ouvindo notícia aqui notícia errada não viu três vezes assaltaram esse mercadinho já e o negócio aqui pedra de fogo está pegando fogo como no modo popular o bicho está pegando o negócio aqui não está brincadeira não né Tiago é verdade Elison vai trazer as imagens aí exclusivas vamos trazer o vídeo aí o vídeo do assalto é isso aí foi no mercadinho mas Bruno queremos registrar aqui também Bruno teve um uma onda de assalto na semana passada várias motos foram roubadas no planalto de pedras de fogo teve também um assalto na zona rural onde os meliantes tomaram um carro por assalto né e abandonou ali próximo a Giaza e em seguida esse carro foi abandonado e tomaram outro carro por assalto um veículo bom e enfim é muito triste essa onda de violência olha aí na hora que o que o cidadão de bem estava se mandando fechando o estabelecimento comercial esses meliantes chegaram três meliantes e renderam aí esse pai de família esse cidadão que já teve esse mercadinho aí no bairro do Bessa assaltado foi roubado por três vezes onde é que nós vamos parar minha gente três vezes olha só ele estava fechando fechando o mercado o mercadinho dele no bairro do Bessa na principal do Bessa e dois criminosos chegaram para roubar esse cidadão eles chegaram armados com faca peixeira olha só vamos ver aí as imagens exclusivas vamos ver olha só olha só a faca olha a faca na mão olha só minha gente do céu como é que pode uma coisa vê que situação aí do dono do mercadinho cara vê só aí dois meliantes aí só a situação é verdade é verdade vê o nosso Brasil aí que está chegando vê aí onde a triste realidade que a gente são três né são três são três que tem outro na porta e essas coisinhas aí esses menores infratores eu acho não sei se são menores é vítima da como é vítima da da sociedade como é esses que o ex-presidente fala são pequenos furtos delitos esses esses meliantes já roubaram esse lugar por duas vezes consecutiva parece até piada né Bruno parece piada telespectadores muito triste fica ali no berço fica ali no berço já foi com essa é a terceira vez com essa aí é a terceira vez consecutiva que esse mercadinho foi assaltado né foi vítima desses criminosos na cidade de pedras de fogo no litoral sul da paraíba situação muito complicada né olha só eles saem tranquilamente saem tranquilamente como se nada tivesse acontecido olha só lá vai lá vai os três cidadões é meu amigo é meu amigo Alisson Carlos olha aí o circuito de canas que está aqui junto com a gente aqui as câmeras aí que filmaram eles caram a reação os criminosos pois é complicado tá aí pessoal é a gente lamenta né cara lamenta a violência aí cada dia crescendo e por conta a gente vê que a gente vê que hoje né por conta aí das dificuldades muitos aí estão partindo né pra esse esse lado macabro né da vida isso é um problema social é complicado é um problema social muito muito grave muito sério entendeu problema social sério nós vamos para um rápido intervalo tem intervalo aí eles também tem também tem intervalo rapaz vamos tomar água e tomar um suco de maracujá tomar um suco vai se acalmar um pouco a gente vamos ler também aqui os comentários aqui que estão ao vivo junto com a gente mas você não sai daí acompanha o programa o programa volta daqui a pouquinho logo após o intervalo é isso aí enquanto isso no intervalo você manda o zap do corpo daqui a pouquinho vai estar ao vivo e o pix aí Bruno do seu lado aí ei não deixe de mandar é o pix é esse lado aí esse lado aí aqui cadê aqui não deixe de mandar o pix não viu manda o pix e colabore aí com o nosso programa com o nosso jornalismo vamos aí dar continuidade levar o programa liberdade de expressão todo sábado se Deus quiser em breve já vou aqui adiantar posso adiantar Diago adianta adianta cuida cuida na vida em breve de segunda a sexta viu isso é só o comecinho daqui a pouquinho a gente volta um abraço quer comprar ou alugar o seu imóvel venha para melhor imobiliária no mercado é a Roberto Carlos que prazer em lhe atender vende aluga e constrói o seu imóvel no lugar certo realize o seu sonho na imobiliária do Roberto os melhores terrenos no litoral sul vem aqui chegou a sua vez liga agora 3290 1286 vende aluga e constrói o seu imóvel no lugar certo realize o seu sonho na imobiliária do Roberto você encontra aqui na imobiliária Roberto Carlos o lugar certo para você comprar o seu imóvel realize o seu sonho na imobiliária do Roberto que prazer atender você Arto Modas lá você encontra tudo em confecção feminina, masculina e infantil com os melhores preços de Itambé e Pedras de Fogo não perca tempo vá agora mesmo faça uma visita à loja e confira de perto o que estamos anunciando estamos localizados na rua do Bradesco em Itambé Arto Modas tudo pra você siga no Instagram arroba Arto Modas e confira de perto o que estamos anunciando Arte em Festa decorações com balões lembrancinhas personalizadas cenários temáticos balões a gás 15 anos casamentos batizados formaturas de ABC tudo para o seu evento festa para todas as ocasiões visite nossa loja rua Januário Filizola box 27 dentro do mercado público de Itambé informações 819-9160-3032 Arte em Festa decorações personalizadas pizzaria do Galego pizza rápida e deliciosa lá você encontra as melhores pizzas de Itambé e Pedras de Fogo estamos localizados na rua São Paulo número 277 centro Pedras de Fogo atendendo no delivery 819-9445-7070 pensou em pizza pizzaria do Galego e pedras de Fogo 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 É isso aí, estamos de volta com o programa Liberdade de Expressão Aqui ao vivo pelo Facebook, diretamente de Pernambuco, diretamente de Itambé Diretamente de Pedras de Fogo, diretamente da Paraíba para todo o Brasil e o mundo Pela Rede Mundial de Computadores Essa é a minha noite, Thiago Souza, estamos de volta e vocês acompanharam aí o intervalo comercial Você quer divulgar com a gente também sua marca aí, quer divulgar seu estabelecimento comercial Entra em contato aí pelo Zap do Povo, entra em contato com a gente A gente vai deixar o telefone de contato aqui, está aqui o Zap do Povo, você pode entrar em contato aí Quer divulgar conosco sua marca, divulgar o seu comércio, colocar esse comércio bem bacana Que a gente acabou de mostrar aqui para vocês, é só entrar em contato, viu? A gente continua o nosso programa Liberdade de Expressão aqui pela sua PBPE TV Vai compartilhando, curtindo, mandando seu comentário, eu quero aqui abraçar Vamos ler alguns comentários aqui Vamos ler alguns comentários aqui, mandar também um abraço aqui que eu já estou vendo Para o José Antônio, mandar um abraço também a Raíssa Kelly, a minha esposa Mandar um abraço para os meus filhos aí, todo o pessoal que está curtindo o programa, viu? Quem é que está aqui? Quem é que está mais aqui? Ronaldo Jordão, advogado Ronaldo Jordão, dois homens de coragem Tem coragem? Estou vendo alguns comentários aqui, o José Antônio, boa tarde E passe o contato do Roberto Olha aí, José Antônio do Costa Filo Passo o contato do Roberto Nildo Silva está assistindo Obrigado, Nildo, por acompanhar aí a nossa live Cristiane Barbosa, muito obrigado também Nildo pediu para falar do Sopão Vamos falar? Já falamos do Sopão? Ainda não, a gente tem a matéria daqui a pouquinho, pessoal A respeito do Sopão aí, está certo? Daqui a pouquinho a gente vai colocar a matéria para vocês A gente conseguiu informações aqui A respeito da reabertura, né, Tiago? Do Sopão É verdade Vamos aqui continuar o nosso programa Tem mais mensagem aí, Théo, como é que está? Deixa eu só dar uma olhada aqui, Bruno Que eu não consegui ver todos os comentários Tem quantos comentários aí, Elson? Tem quantos comentários? Petroci Petroci de Souza, comissário Petroci Um abraço, Petroci Obrigado aí, Petroci, por acompanhar Samuel Barros também está acompanhando aí o programa Um abraço, Samuel Grande comunicador Carlos Alberto de São Paulo Carlos Alberto de São Paulo Oziel Tavares Oziel E a Leandra, olha só, Oziel a figura Estou vendo aqui os comentários aqui G8PB Abraço Marlene Marlene, todo o pessoal que está aí Muito obrigado Já mandaram o Zap aí? Vem aí, acompanha aí Aqui a pouquinho tem o Zap do porro, pessoal Está aqui o número do Zap aqui Em cima da tela aí, está certo? É 819-964-28595 Manda o Zap Manda aí sua opinião O que você está achando do programa Liberdade de Expressão Leve sua reivindicação aqui Qual o problema que você está passando aí na sua rua Leve o problema Vamos aqui colocar o áudio daqui a pouquinho Vamos abrir aqui o link do quadro Zap do Povo Manda o Zap aí Manda seus problemas que a gente vai levar aqui até Os órgãos responsáveis para que seja solucionado e resolvido Aí os problemas, está certo? Colocando aqui a público Os seus problemas da sua rua, do seu bairro É só informar aqui com a gente Interagir junto com a gente Fala conosco Fala com o meu amigo Tiago Souza E com isso que vos fala, Bruno Lima Vamos interagir, vamos lá, vamos lá Compartilhando Vai compartilhando o programa Iniciando hoje Programa Liberdade de Expressão Deixe-me agradecer pela audiência Do nosso programa, viu? A todos que estão acompanhando Muito obrigado mesmo Você que está aí no chat Você que está mandando mensagem Nosso muito obrigado mesmo A todos vocês Não dá para acompanhar aqui Todos os comentários, Elson? Eu não consegui ver aqui Eu abri pela página PBPE E pelo meu perfil Anitta de Santa Cruz Anitta de Santa Cruz Lá do Paraná O pessoal de Curitiba Também está acompanhando aí Nossa, muito obrigado O rapaz aí que está pedindo O contato de Roberto Carlos, né? Vamos responder aí depois Na medida do possível O comentário O pessoal da imobiliária Lá do Conde Você que quer investir aí no Condomínio fechado Terrenos Enfim Nosso amigo Roberto Carlos Imobiliária Vai acompanhando Vai deixando seu comentário Interagindo junto conosco E ajudando aqui a fazer O programa Liberdade de Expressão, viu? Tem informação aí, Tiago? Tem informação A gente está vendo aqui Estou vendo uma foto Nos comentários aqui Não dá para ver não, Bruno Daqui não A gente está olhando aqui Tem uma foto Deixa eu ver aqui como é que está A gente está acompanhando, pessoal Vamos seguindo com o nosso programa Levando para você aqui Mais uma informação Programa de renda Emergencial Temporária Dará auxílio Financeiro A trabalhadores Informais e autônomos Na cidade Do Conde Cabedelo E Campina Grande É, esse exemplo, Bruno As cidades aqui De Pedras de Fogo Também Deveriam seguir, né? Em Campina Grande O programa Superação Deve pagar Quatrocentos reais Em duas parcelas De duzentos reais Olha só Isso mesmo Isso mesmo que você ouviu São quatrocentos reais Em duas vezes Duas parcelas aí Para as pessoas que estão Em situação de vulnerabilidade Que perderam emprego Enfim Pessoas autônomas As pessoas que foram Diretamente afetadas Pela crise econômica É, ocasionada Diretamente É, pela Covid-19 Este valor Este valor será pago Por meio De depósito bancário Nas contas cadastradas Já na cidade De Conde No litoral sul Da Paraíba Serão É, concedidas Duas parcelas No valor De cento e cinquenta reais O valor De cento e cinquenta reais Para cada pessoa Aliás Duas parcelas De cento e cinquenta reais Na verdade O podendo ser Prorrogado Durante A vigência Da emergência De saúde pública Que é De grande importância Nacional Esse auxílio Esse auxílio Municipal Na verdade Auxiliando O auxílio Emergencial Para ter direito Ao benefício É necessário Estar inscrito No cadastro único Do governo federal O card único Ter renda mensal De até Meio salário mínimo Por integrante Tá certo? Por integrante Da família É muito pouco Né Elson Carlos Esse valor De cento e cinquenta reais O Elson Carlos Tá gesticulando aqui Em Cabedelo Também será pago O valor De duzentos reais O cadastro Pode ser feito Até o dia Dezesseis de abril Mediante Agendamento prévio Através do telefone WhatsApp Olha só WhatsApp é O oito três Trinta e dois cinquenta Trinta e dois nove oito WhatsApp aí Lá de Do pessoal Que tá fazendo Esse cadastro Aí Lá em Cabedelo Aqui na Paraíba Esse Esse benefício Tiago Eu acho que essa iniciativa Era pra outras cidades Do interior da Paraíba Tomar essa iniciativa Você sabe que hoje Várias classes Estão sendo prejudicadas Por conta da Covid-19 Dessa pandemia Que vem se alastrando Pelo Brasil e o mundo Eu acho que essa iniciativa Da Prefeitura do Conde Cabedelo e Campina Grande Seria muito bacana Que as prefeituras Seguissem Essa iniciativa Você pode ver Que a Paraíba Hoje tem vários municípios E só três cidades Três Tomaram essa iniciativa De disponibilizar A população Esse auxílio Emergencial Municipal Tem até uma pessoa Que divulgou Nas suas redes sociais Pedindo Esse projeto Que os vereadores Colocassem em pauta Na Câmara Municipal De Pedra de Fogo Seria muito bacana Que o atual prefeito Acatasse Esse pedido Se juntasse aí Com a Câmara O presidente da Câmara E fizesse Alguma forma Alguma renda Aí para essa população E eu tenho Tinha alguma informação Que inclusive Foi divulgada Essa semana Pelo gestor De Pedra de Fogo Que ele teve Aí cedeu uma entrevista A um programa de TV Onde ele fala Que terá Distribuição No final desse mês E no começo Do mês de maio De cestas básicas As famílias carentes De Pedra de Fogo É muito importante Ter esse momento Onde várias famílias Estão passando Por necessidade Pois é Bruno Pois é E após quatro meses Ex-prefeito De Pedra de Fogo Reaparece Na PB030 Logo na PB030 É o Derivaldo Romão Ex-prefeito De Pedra de Fogo Reapareceu aí E ele divulgou Em sua página Do Facebook Ex-prefeito De Pedra de Fogo O Derrumão Escreveu Não paramos De trabalhar Para melhorar A qualidade de vida Da população De Pedra de Fogo Agradecemos ao governador João Azevedo Por atender Esta demanda Da recuperação Da PB030 Importantíssima Para a nossa agenda Construirem Continuaremos Dando ao nosso povo Junto ao governador Do estado Da Paraíba Para garantir Melhorias Nos serviços Públicos Na nossa Região É isso aí Continuaremos Dando O nosso melhor Disse Derivaldo Romão Ele reapareceu aí Após quatro meses Fora da Política Depois de deixar O governo O governo municipal Após deixar a prefeitura Após quatro meses Ele reapareceu Ele está exercendo Um cargo muito importante Né Tiago Aí ao lado Do governador João Azevedo No gabinete do governo No gabinete do governo O ex-prefeito E vem aí Esteve aí Esta semana No recapiamento Da 030 Uma obra que foi iniciada Em dois mil Se não estiver enganado Aqui Foi dois mil e quinze Foi? Foi iniciada a obra Foi dois mil e quinze Ela foi inaugurada Inaugurada a obra No meio do ano E após três meses Ela já estava toda Desburacada E está aí Ele teve a semana Tem vídeo? Tem vídeo? Tem vídeo? Tem vídeo aí Do ex-prefeito Dedé Aí na 030 É com grande satisfação Que estou aqui Acompanhando Mais uma obra Do governo do estado Da Paraíba Em favor do povo De Pedras de Fogo Estou me referindo A recuperação Da rodovia PB 030 Importante rodovia Um sonho Esperado há mais de quatro décadas E que hoje É realidade Graças ao olhar De um governo Que vê a Paraíba Como um todo Esta rodovia Além de facilitar O deslocamento diário Da nossa população Ela favorece muito A escoação agrícola Do nosso município Quero aqui expressar Em nome do povo De Pedras de Fogo A nossa gratidão Ao governador Doutor João Azevedo Muito obrigado Estamos aqui fazendo Jornalismo Cidadão Está aí Está aí o vídeo Do ex-prefeito Tadé Né Na No recapiamento Da 030 Essa estrada É de muita importância A população De Pedras de Fogo Tanto da zona urbana Que facilita O deslocamento Daqui até uma pessoa É muito mais perto Ali E também da zona rural Que você sabe Que a A questão de estrada Na zona rural Muitas vezes facilita Porque essa rodovia 030 Ela dá acesso A todas as localidades Rurais do município De Pedras de Fogo Facilita muito E está aí o vídeo Inclusive também O atual O atual prefeito De Pedras de Fogo Também fez um vídeo Que foi divulgado Nas suas redes sociais Essa semana Agradecendo Aí Ao governador João Azevedo E agradecendo também Ao DR Né Tiago Agradecendo aí Ao Estuta aí De rodagem Da Paraíba Né Ele fez um vídeo Agradecendo E é muito Essa é a pessoa A gente quer frisar aqui A vocês Que é muito importante Como a gente vem falando A gente falou aqui A hora pouco das ruas Ela Ela Quem ganha é a população Né Isso aí a gente tem que deixar Bem frisado aqui A população de Pedras de Fogo Que ganha com essa obra Né Tiago Não importa Quem seja o pai da aula Quem entregar Quem Não importa É uma obra de três pais Mas quem vai ganhar É o Importante que o povo Vai ganhar A população de Pedras de Fogo Que vai ganhar Que vai ganhar Com essa obra importantíssima Né A população de Pedras de Fogo A gente tem mais informação Para você E você pode aí É acompanhar O nosso programa Todo mundo que está acompanhando Agradecer a audiência Os compartilhamentos Vai compartilhando o programa Vai deixando aqui sua opinião Tá certo Você que está aí do outro lado Interagindo aqui junto com a gente Agradecer desde já A todos que estão acompanhando O Brasil e o mundo A gente tem várias pessoas aqui São Paulo Tá acompanhando aqui também Né Marco Vai passando aí pra gente A informação Nosso produtor aqui de mídia Deixa eu mandar um aluno O pessoal que está curtindo ao vivo Aqui junto com a gente Manda o zap pessoal Manda o zap aí Daqui a pouquinho tem o zap do povo Manda o zap no 819-964-285-95 Manda o zap Interagindo junto com a gente Aí a todos que estão acompanhando O programa Liberdade de Expressão Aqui pela sua PBPE TV Ao vivo Em breve também E multi-plataformas Vamos estar ao vivo No nosso Facebook Também no YouTube Viu Vai compartilhando o programa Vai deixando seu comentário E a gente vai fazendo junto com você O programa Liberdade de Expressão Abraçar aqui a todos Que estão acompanhando Tô vendo aqui que o Caio Guedes Também tá deixando ali um comentário Vou daqui a pouquinho Pedir aqui pro meu amigo Muito obrigado aí Caio Por acompanhar a nossa live Guedes aqui Tá acompanhando também O José Antônio Tá acompanhando também Tô vendo aqui A gente daqui a pouquinho Vai estar lendo aqui os comentários Que a gente tá aqui ao vivo E a gente vai oferecer a informação E a gente continua Com muita informação pra você Eu quero aqui passar As informações A prefeitura Da cidade de Goiana Pernambuco Distribuiu cestas básicas Para os artistas De circo Do circo Wolverine Né Tiago? É muito importante isso Bruno Um ato louvável É Dar esse apoio Para o pessoal Que leva a cultura É Tem um teatro ali também Envolvido no circo O pessoal se sente né O pessoal do circo aí A prefeitura de Goiana Tá de parabéns Por contribuir E por ajudar Se eu não me engano Esse circo tá instalado lá Em Tejuco Papo Se eu não me engano Eu não sei o local exato É em carne de vaca É uma coisa assim Mas o circo tá lá em Goiana Circo Wolverine A prefeitura de Goiana É Entregou na última quarta-feira Dia 7 Cestas básicas Aos profissionais Do circo Wolverine Instalado Ah tá aqui ó Tá instalado em Atapuz É Agora sim Tá instalado lá em Atapuz A entrega foi feita Por uma equipe do CRAS Ligada à Secretaria De Políticas Sociais E desportos do município E desportos do município Para reduzir impactos econômicos Provocados pela pandemia Do Covid-19 Entre os artistas Cicenses São muito prejudicados Esse pessoal Esse pessoal do circo aí Desde o início da pandemia Esses artistas Vêm recebendo mensalmente O benefício Da prefeitura de Goiana Tá muito bem Tá de parabéns aí A prefeitura de Goiana Por apoiar O pessoal do circo Os artistas Cicenses É esse pessoal Que leva cultura Leva o teatro Leva alegria Principalmente alegria Nesse momento de pandemia Onde não pode fazer As apresentações Não pode aglomerar E eles estão Em uma situação Muito vulnerável Pessoal de circo Artistas Os cantores também Enfim O circo Ele é um mundo mágico Envolve Muita coisa Além do espetáculo Da música Da alegria O entretenimento Enfim É muito boa Essa ação Para a Prefeitura de Goiana Com o circo Wolverine O rapaz lá O palhaço Que é o dono do circo Ele é O clone Praticamente do Wolverine Não parece demais Ele tem aquela barba Assim Aquela barba Com corte aqui no meio Enfim O cabelo é meio Bem pé Wolverine É É Cico Wolverine Que tá sendo ajudado aí Pela prefeitura Parabenizar a prefeitura de Goiana Por essa iniciativa Eu tive até ontem Na cidade Na capital Na cidade do Recife E a gente acompanhou Em alguns sinais Os artistas de circo Fazendo aqui Exercendo seu trabalho Alguns malabares Tem umas meninas Umas moças Aí Com alguns arcos Fazendo algumas Exibições Artísticas E eu acompanhei Pedindo também Ajuda aos motoristas Que estavam aí parados no sinal É muito difícil pessoal A gente tá acompanhando Aqui a gente vem acompanhando No dia a dia Vem acompanhando A triste realidade Que em várias famílias Vem passando Em outras cidades No Brasil E no mundo Eu tive acompanhando Algumas matérias Algumas É Entrevistas Que a gente vem fazendo E de presenciar A triste realidade É muito complicado Principalmente Por esse mundo aí pessoal Os artistas Que também Estão sendo muito prejudicados Esse vírus Ele Tiago Ele atingiu Não só A classe social Mais alta Como também A classe social Os pequenininhos Ali Todo mundo No meio todo Foi atingido São todas as classes Todas as classes Com essa triste doença Que vem aí Zé Fando aí Várias vidas Todos os dias Infelizmente São tristes relatos De mortes Diariamente E a gente fica Muito triste A gente quer aqui Até deixar aqui Nosso sentimento A todos os Comércio que já perderam Seus entes queridos Que estão acompanhando Aí o programa E você que está aí A gente se cuide Você que está aí Do outro lado A gente está aqui No nosso estúdio Está aqui só eu E o Tiago Mantendo aqui O distanciamento Usando também aqui Algo Tudinho A gente já fizemos aqui Os testes Graças a Deus Está tudo tranquilo E para levar até você A informação E é muito bacana Isso aí Né Tiago É verdade E a gente segue Segue com mais informações Aqui para vocês E agora A informação que agora Pouco O espectador pediu A Prefeitura De Pedras de Fogo Né Daqui a pouquinho Que horas são aí Mago Que horas são Uma e dezessete Lá Já reabriu Já aconteceu já Aí a reabertura Do Sopão Que vai distribuir aí A população Novamente Sopa e pão Né meu amigo Tiago É verdade Foi inaugurado aí Foi reaberto Na verdade O Sopão de Pedras de Fogo Que estava fechado Por algum tempo De acordo com a Prefeitura Da cidade A entrega será em domicílio Vai entregar Sopa e pão Para mais de setecentas Famílias cadastradas No Centro de Referência De Assistência Social CRAS Mais programa Aquisição de Alimentos PAA Então está aí Esse Essa boa ação Né Da Assistência Social De Pedras de Fogo Esse trabalho social Que nós também Nós também Realizamos esse trabalho social Com a população De Pedras de Fogo De Itambé Ajudando na medida Do possível E aqui temos Um áudio Do nobre Amigo Companheiro Samuel Barros Temos um zap aí Ele mandou um zap Para a gente Para falar Com Sobre Inclusive eu acho Que é sobre o Sopão Mande Aldo Mande Aldo Não mande Não mande escrevendo não Que eu não sei ler não Mande Aldo Vamos ouvir aqui Tiago Souza Meu amigo Bruno Gostaria de parabenizar O prefeito Manuel Júnior Pela reabertura Do Sopão Parabenizar também A gestão de Pedras de Fogo Pelo transporte Universitário gratuito Pelas 10 ruas pavimentadas Sem parceria Com o governo do estado Parabéns aí Ao prefeito Pelo calendário de pagamento Muitas ações De Pedras de Fogo A gestão está apenas Começando Nos seus 100 dias Então um abraço A todos aí Parabéns aí Pelo programa Tá aí o zap Do povo Nosso amigo Radialista Samuel Barros Mandando aí O seu recado Agradecemos por Participar Do nosso programa Interagir Um abraço Samuel Obrigado aí Pelo elogio Tá aí né Samuel Dando um Pequeno resumo Aí Dos 100 dias De administração A gente vai também Colocar isso em pauta Aqui no nosso programa Pedindo a opinião Da população Você pode A partir de agora Aí se comunicar Deixa seu comentário Como você avalia Vem avaliando Os 100 dias De administração Do atual prefeito Manoel Inclusive Hoje às 15 horas Pelo que foi divulgado Nas suas redes sociais Ele estará aí em live Que a gente vai colocar O nosso amigo Lula Cigano E hoje estão exercendo Meio dia A 1 da tarde Aonde o povo vai ter aqui O espaço Tá certo Vamos ter entrevistas Muito importantes Aqui no nosso programa Vamos ter entrevistados aqui Dando resumo O programa está aberto Se você quiser aqui Se comunicar Entrar em contato Com a nossa equipe Está aqui o telefone De contato Que é 81-DDD-99642-8595 Tá certo O programa é aberto Livre independente Você pode dar aqui Sua opinião Deixar aqui o seu áudio Mandar o seu áudio Para a gente E a gente segue o programa Trazendo para você Informação que vem Diretamente da cidade De Pitbull Né A praia de Pitbull E a gente vem com a informação Viúva do ex-prefeito De Pitbull Jorge do Porvão Pede união Em torno Da nova prefeita Tiago Souza Meu amigo Pois é Meu amigo Bruno Lima A viúva Lidiane Oliveira Popularmente conhecido Por Lidy Ex-primeira-dama Da cidade de Pitbull No litoral sul Da Paraíba Ela que é Secretária de Assistência Social do município Abriu seu coração Para agradecer A população de Pitbull E por todas as orações E manifestações De carinho Em favor Do falecido prefeito Jorge Luiz Populamento conhecido Por Jorge do Porvão Lidiane definiu Seu marido Morto vítima da Covid-19 Como um homem Que amava Sua terra e seu povo Relatou também Que está vivendo Dias muito difíceis E está com o coração Dilacerado Sempre estive ao lado De Jorge E tenho orgulho De fazer Parte dessa história Na certeza Que o lindo trabalho Iniciado pelo nosso Amado prefeito Jorge do Porvão Terá continuidade Agora sob o comando Da nossa querida Prefeita e professora Adelma Cristóvão Mulher de garra Que por sua história De luta Competência E dedicação ao nosso Povo Todo o nosso Respeito Carinho E admiração Disse Lidiane Oliveira Populamento conhecida Por Lid Viúva do ex-prefeito De Pitbull Jorge do Porvão Que lamentavelmente Deixou aí A população De Pitbull Muito precocemente Muito triste Nessa doença Que vem Zé Fando Várias vidas Né Tiago A Covid-19 Infelizmente O prefeito O de Pitbull Ele não Venceu a luta Contra a Covid Né E Infelizmente Veio a obra Tiago meu Me agradecer A todos os Telespectadores Que estão acompanhando Os internautas Que estão aqui Ao vivo Mandar aqui um alô Para todo o pessoal A Ivonete Santos Está junto com a gente Aqui Eu amo o trabalho De vocês Obrigado Ivonete Mandar um abraço A Maria José Também que está junto Com a gente A Maria Mendes Também está junto Com a gente aqui Mandar um abraço Também ao Nado Nado Bala Alô Nado Bala Um abraço Meu irmão Um abraço Para você Está aí curtindo o programa O Bruno Fan também O Zé Alta Vaz Está junto com a gente Samuel Barros Falou agora a pouco A Raíssa Kelly O José Antônio Também está junto com a gente Pessoal manda o zap Manda o zap Aí no 819 96428595 Vou passar para vocês Aqui o último boletim Da Covid Do município De Pedras de Fogo Passar aqui para vocês O boletim que foi registrado ontem O de hoje ainda vai sair Está certo? Outro boletim de ontem aqui Vou passar para vocês Aqui as informações A respeito da Covid No município de Pedras de Fogo Viu? Vou passar para vocês aqui agora As informações Em primeira mão Aqui no programa Liberdade de Expressão Hoje Pedras de Fogo Registra Casos confirmados Da Covid-19 1787 Casos confirmados Da Covid Agora vamos passar para vocês A informação boa Que é o caso De recuperados A gente tem hoje Mil seiscentos Mil seiscentos e sessenta e dois Pessoas recuperadas Que venceram A Covid-19 Casos aqui Em tratamento Nós temos Oitenta e três Casos em tratamento Nós temos também Aqui no município Infelizmente Houve Quarenta e dois Óbitos Né? Casos notificados Ativos Nós temos Trinta e oito Nesse momento Pedras de Fogo Na última atualização Do boletim Da Covid-19 E nós temos Hospitalizados Cinco pessoas Hospitalizadas Isso aí que há Informação Do boletim da Covid-19 Eu vou passar aqui Para o amigo Tiago Que vai passar a informação Do boletim Da cidade de Itambé Pois é O boletim semanal Coronavírus Da cidade de Itambé Atualizado em dia nove Ontem né? Dia nove Mil e setenta e dois Casos confirmados Novecentos e sessenta e sete Recuperados Quarenta óbitos E sessenta e cinco Casos ativos Tá aí o boletim Semanal Da Prefeitura Municipal De Itambé Tá isso aí A gente acompanhando Os números né? Os números aí Dos casos Da Covid-19 Aqui nos municípios E também tem notícia Boa aqui Pedras de Fogo A cidade de Pedras de Fogo Ela já tem aqui No quadro Vamos agora Para o vacinômetro Da cidade de Pedras de Fogo Que foi Divulgado ontem Aqui dia nove De abril De dois mil e vinte e um Que já são Duas mil e quinhentas Pessoas imunizadas Né Tiago? Notícia boa né cara? Graças a Deus Aí já são Duas mil e quinhentos Dois mil e quinhentos Pedrafogenses Que já foram Vacinados aí É A respeito da Covid-19 Né? Na cidade Na cidade de Pedras de Fogo A gente Aqui agradece A audiência Todos os telespectadores Que estão me acompanhando Os compartilhamentos também Você pode compartilhar O nosso programa Deixar seu comentário Interagir aqui junto Com a gente Ao vivo Pelo portal Facebook e também Pelo Youtube Para atingir aí Mais pessoas Tem áudio aí Diago? Tem áudio? Chegou algum áudio aí? Tem áudio aí aqui Até aqui agora Não chegou lá não Mandaram áudio Não chegou áudio aqui O zap do povo é o 819-9642-8595 Algumas pessoas pediram Para a gente ligar Mas infelizmente A gente não pode ligar agora Não sei qual é o assunto Também que se trata aí Da pessoa Mas enfim Vamos seguindo aí Para finalizar O nosso programa Tá certo? Você não esqueça De mandar o Pix Está aí na tela O Pix Colaborar com o nosso jornalismo Afinal de contas O nosso jornalismo É um jornalismo livre Independente E você que puder colaborar O Pix está aí na tela Você manda aí A sua colaboração De qualquer valor Para a minha conta bancária Está aí a conta bancária O meu nome Tiago José de Souza Vou dar as informações Enfim Está o Pix aí Da conta do Banco do Brasil Mande seu Pix E colabore É isso aí meu amigo Tiago Deixe-me agradecer A oportunidade de estar aqui Dividindo essa bancária Junto com você Nós somos parceiros já Vimos aí há algum tempo Trabalhando Sempre Com o seu objetivo Que é ajudar A população mais carente A cidade de Itambé De pedras de fogo E eu fico feliz De estar aqui junto com você Hoje Dividindo essa bancada E levando a informação A gente aqui Trazendo para vocês Informações locais Nosso programa Vai ser focado Nessa falta As informações locais Também do Brasil E do mundo Vamos trazer aqui Principalmente Bruno As notícias De pedras de fogo Itambé E no entorno Das 10 cidades No entorno Aqui do litoral sul Da mata norte De Pernambuco Vamos abrangir E abordar Essas informações Esses temas locais Principalmente com foco Em Itambé Pedras de fogo E nas cidades Da região aqui Tá certo? A gente só tem A agradecer A audiência Que a gente teve aqui hoje A todos que estão acompanhando É o nosso primeiro programa Quero aqui Frisar para vocês Tá certo? Estamos começando hoje E vamos aqui Está todo sábado A partir do meio dia Levando para você Muita informação Um programa muito interativo Você pode interagir Junto com a gente Com o zap do povo Mandar sua opinião E também o comentário Aqui em nossa live Agradecer A todos de Itambé A todos de Pedra de Fogo A todos que nos acompanharam Do Brasil E do mundo Que estiveram conosco Aqui pelas redes sociais Que Deus abençoe A cada um de vocês E até o próximo programa Liberdade de Expressão Um abraço para todo mundo Nosso muito obrigado E lembrando que Ultrapassamos a marca aí De 127 mil seguidores Aqui no nosso Facebook Nosso muito obrigado E mais de 26 mil Seguidores também No Youtube Nosso canal no Youtube Siga lá as nossas redes sociais Também no Instagram Arroba PBPETV Ative todas as notificações E não esqueça de deixar o like E mandar o pix aí pra gente Pra colaborar Com o nosso jornalismo Um abraço Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo programa E até o próximo programa E até o próximo programa E até o próximo programa Obrigado.